E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro, o velocímetro Vaz 2115. Olha só que bacana esse velocímetro. Ele só funciona o velocímetro mesmo, mas os contadores de contageiro apenas ficam parados mesmo, é tipo uma foto, mas tá bacana o velocímetro, marca aí e fica uns por hora. Muito obrigado. Eu fiz uma pequena edição nesse velocímetro para ele acender umas luzes de neon, né? Nos números, porque o que estava original estava muito fraco. Aí eu fiz uma pequena edição para ficar bem mais legal quando você utilizar de noite. Vamos colocar de noite para vocês verem como é que fica. E olha só que bonito que fica o velocímetro. Fica bem mais legal ele assim, neon à noite. Eu que editei assim para ficar com esse ponteiro assim como se estivesse aceso. Vamos ver com a morte. É isso ai galera, quem quiser um velocinho bacana e dar o seu GTA Só baixar ai e instalar no blog, ali ai só baixar no blog e instalar no GTA Beleza então galera, olha só que bacana Não, fui E aí E aí E aí E aí